Pode estar hoje. Ok, deixa até o adutor cansar, vai até a falha, não tem aí. Vamos. Vai. Estabiliza, vamos, estabiliza, tem que não balançar muito o corpo. Vai estabilizando, põe o zelo, estabiliza, para explicar. Vai mudar a perna não? Vai, vai, respira, pronto, de novo, vamos. Bora. Vai. Força. Pode ir? Vai. Sai do chão. Sai do chão. Só o primeiro. Vamos. Mais uma. Tá bom. Skip. Volta de lado, vai. Saúde laterais. Do lado. Vem de novo, bora. Frente. Muda o lado para voltar, muda o lado, muda o lado, muda o lado, vai. Rapidinho a perna, vai acelerando a perna, vai acelerando a perna. Foi. Vem embora. Terceira já. Bora. Vamos fazer cinco. Vai. Frente, vem. Rápido, deixa cair não. Mantenha o ritmo. Vai. Última. Dezoito. 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 Vinte. Tá bom. Tem uma elástica, vai. Diretão. Ah, é ir primeiro. Pode ir. Vai. Só dez. Vamos. Um. Estabilizo. Dois. Três. Dezoito. Nove. Vinte. E um. Vambora. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Três. Sete. Oito. Nove. Dez. Mais dez. Vai. Um. Dois. Três. Toetas. Dois. Três. Dois.